Pessoal, aproveitar aqui então para dar uma dica rápida A gente está aqui em curso em andamento aqui na Miromi E aqui eu tenho uma situação que é bem comum Espelho retrovisor cheio de inseto, grade dianteira, enfim Essas áreas que costuma sujar bastante na estrada Podem ver que a sujeira está bem encrustada Esse carro aqui já está de dois a três meses sem lavar Só viajando, pegando sujeira E nós vamos então mostrar aqui um teste do R3 Onde eu vou aplicar o produto Vou deixar ele agir em torno de um a dois minutos E vou remover somente com a pressão de água sem esfregação mecânica Agora vamos fazer a aplicação do produto aqui Duas a três borrifadas, deixei o produto agir A partir de 30 segundos ele já está fazendo efeito A gente vai aguardar um minutinho aí e vamos bater a água Então essa foi uma breve demonstração do R3 Que é um produto que é originalmente desenvolvido para ser um removedor de fulige Excelente para fazer essa limpeza Principalmente quem é robista, entusiasta Quer ter um produto pronto para uso Não necessita de conhecimento técnico ou de estar fazendo diluição do produto Esse aqui é o cara, o Moders R3 Produto disponível aí em miromi.com.br Aproveita, já deixa o tchão do teu like Te inscreve aí no canal Em breve mais novidades para você Valeu!